Adeus Adeus langor das guitarras Canto de esperanças frustradas Alvoradas de saudade Meu coração como louco Quer desgarrar-me do peito Transforma isso no sua voz Partir é morrer um pouco Alma de certo jeito Aspirar dentro de nós Voam mágoas em pedaços Como aves que se não cansam Ilusões parças no ar Partir a estender os braços Aos sonhos que não se alcançam Cujo destino é ficar Deixo a minha alma no cais De longe canso sinais Feitos de pranto a correr Quem morre não sofre mais Mas quem parte é dor demais É bem pior que morrer Quem morre não sofre mais Mas quem parte é dor demais É bem pior que morrer O mundo quer-me mal porque ninguém Tem as asas que eu tenho Tem as asas que eu tenho Porque Deus Me fez nascer princesa entre plebeus Numa torre de orgulho e de desdeis Porque o meu mundo fica para além Porque o meu mundo fica para além Porque trago no olhar os vastos céus E os oiros e clarões são todos meus Porque eu sou eu e porque eu sou alguém E os oiros e clarões são todos meus Porque eu sou eu e porque eu sou alguém Porque eu sou eu e porque eu sou alguém Porque eu sou eu e porque eu sou alguém O mundo quer o mundo, oh meu amor O jardim dos meus versos todo em flor Se ardo os teus beijos Pão bendito Meus astases, meus sonhos, meus cansaços Os meus braços dentro dos teus braços Via lá que é fechando o infinito Os meus braços dentro dos teus braços Via lá que é fechando o infinito Tenho rosário no peito Que de lágrimas foi feito Quando eu por ti rezava Quantas mágoas e queixumes Quantos prantos e ciúmes No meu rosário guardava As ilusões que ficaram Lágrimas que não secaram No meu rosário escondi É tão bom É tão bom Amar alguém E eu amei Como ninguém E como ninguém Sofri Quantas vezes eu pedia Rezando à Virgem Maria Para este amor Para este amor não findar Na loucura de te querer No medo de te perder Foi que aprendi a rezar Foi que aprendi a rezar Sorte Que lutarei contra a sorte E viverei só para ti Mas este amor É tão forte É tão forte Que lutarei contra a sorte Que lutarei contra a sorte E viverei só para ti Anda comigo Ver alcochete e a cor Que existe no seu sopor Só Deus soube pintar Anda comigo Anda comigo Para veres como tejo Criou em nós o desejo De nos fazermos ao mar Anda comigo Põe a sardinha no pão Dar largas à emoção Naquelas noites de agosto Vem meu amigo Porque sei que vais gostar Do vinho Do vinho que te vão dar Para matar-se o desgosto Vai lá cantar Aquela casa das hortes Ao onde até horas mortes Já tanta malta cantou Vai lá beber Um pouco Um pouco de favo antigo Para mostrar Para mostrar a sua gente Para mostrar a sua gente Anda comigo Para veres como forcado E à noite Vai lá beber Um pouco de favo antigo Um pouco de favo antigo E serás mais um amigo Que outro amigo encontrou Lembras-te da nossa rua Que hoje Que hoje é minha Já foi tua Calhada para nós dois Foi aberta Pela amizade Construída com saudade Para o amor morar depois Para o amor morar depois Foi aberta Pela amizade Construída com saudade Construída com saudade Para o amor morar depois Foi aberta Coisas Pela amizade E a noite Mas um dia tu partiste E o vento frio e triste Varreu toda a primavera E agora veio o outono E as folhas ao abandono Morreram à tua espera E agora veio o outono E as folhas ao abandono Morreram à tua espera E agora veio o outono Certo às noites O luar Traça o caminho no ar Para chegares até mim Mas é tão longa a viagem Que só te vejo em miragem Num sonho que não tem fim Mas é tão longa a viagem Que só te vejo em miragem Num sonho que não tem fim Toureiro que entras na arena Tua figura serena Vai ao encontro da morte O teu coração padece Rezando a Deus uma prece Que dê sorte à tua sorte O teu coração padece O teu coração padece Rezando a Deus uma prece Que dê sorte à tua sorte E dessa prece sentida Vai depender tua vida Da divina proteção E enquanto dura a faena A praça fica pequena Mas grande o teu coração E enquanto dura a faena A praça fica pequena Mas grande o teu coração Toureiro com alta virtude Lá nessa calma que ilude Em cada ferro dos teus Que dê sorte à tua sorte E possa poupar-te à morte Tu pedes baixinho adeus E quando a sorte não falha Quando a alegria se espalha É já outra a sua prece Por ter-lhe poupado A vida Ao terminar a corrida Em oração agradece Por ter-lhe poupado A vida Ao terminar a corrida Em oração agradece Na mesma câmpa nasceram Em oraçãoaphor Duas Roseiras a par Conforme o vento as movia Iam-se as rosas beijar Deu-uma rosas vermelhas Deu-se vermelho Que os sábios Dizem ser A cor dos lábios Onde o amor põe centelhas Dão outras gentis paralhas De rosas brancas vieram Só nisso diferentes eram Nada mais as diferençou A mesma seiva as criou Na mesma campanaceira Dizem contos magoados Que aquele triste coval Fora leito no oficial De dois jovens namorados Que no amor contrariados Ali se foram ao final Mas continuaram a amar Lá no além todavia E por isso ali havia Duas roseiras a par Além da triste singela Conta mais que as rosas brancas Eram as mãos puras brancas Da desdita-se a donzela E ao querer beijar as mãos dela Como na vida o fazia A boca dente se abria Em rosas de rubracor E segredavam o amor Conforme o vento as movia Quando as crianças brincavam Junto àquela sepultura Toda a gente afirma e jura Que as rosas brancas Que as rosas brancas coravam E as vermelhas se fechavam Para ninguém lhes tocar Mas que alta noite Lá no ar Entrou-se é que tudo goivos Tal qual os lábios dos noivos Eam-se as rosas beijar Tal qual os lábios dos noivos Eam-se as rosas beijar Tal qual os lábios dos noivos Eam-se as rosas brancas Uma vez do caldo Tal qual o seu O Queen Som de event Eu mais o meu Maria Alva, fomos à feira de água alva num trem aberto e afeitado Quando os cavalos de raça que a passo tinham tal graça que até batiam o fado Quando os cavalos de raça que a passo tinham tal graça que até batiam o fado Me deu-se uma volta na feira, andamos de brincadeira para experimentar um garrano Me deu-se uma volta na feira, andamos de brincadeira para experimentar um garrano Que povo que se juntou e ao resto pouco faltou para enganar o cigano Que povo que se juntou e ao resto pouco faltou para enganar o cigano Na taberna do vilar, onde fomos a bancar, já se cantava o fadinho Estava lá o cadeireiro, o ginguinho, o tutileiro, o rosa e o patosquinho Estava lá o cadeireiro, o ginguinho, o tutileiro, o rosa e o patosquinho Depois do fado corrido, foi o vandango batido, que parecia não ter fim Depois do fado corrido, foi o vandango batido, que parecia não ter fim Que tarde tão bem vivida, nunca vi na minha vida bailar o vandango assim Que tarde tão bem vivida, nunca vi na minha vida bailar o vandango assim E já de volta da feira Bailava numa ladeira Um trem aberto e enfeitado E já de volta da feira Bailava numa ladeira Um trem aberto e enfeitado Dois garrafões de morraça E dois cavalos de raça Que até batiam o fado Dois garrafões de morraça E dois cavalos de raça Que até batiam o fado Tudo acabou nesse adeus Em que vi os olhos teus Partirem para o outro lado Sonhamos tanto e depois O que ficou de nós dois Foi um pouco do passado Sonhamos tanto e depois O que ficou de nós dois Foi um pouco do passado Quantos fados te cantei Quantos poemas rasguei Por serem feitos de ti Esqueci-me de tantos dias Nas promessas que fazias Outro fado descobri Esqueci-me de tantos dias Nas promessas que fazias Outro fado descobri Já é tarde, meu amor O poente perde a cor E não te vejo voltar Com a noite vem a saudade Mesmo longe és a verdade Que ponho no meu cantar Com a noite vem a saudade Mesmo longe és a verdade Que ponho no meu cantar Cantava antigamente Para expandir a alegria Do tempo em que vivia Resonha-me cidade Tal qual os passarinhos Soltava meus treinados Alegres descuidados Tudo felicidade Tal qual os passarinhos Soltavam meus treinados Soltavam meus treinados Alegres descuidados Tudo felicidade Achei o teu olhar Perdi-me nos teus olhos Que para mim foram escolhos De tão cega paixão Hoje já não te olho Já não te quero ver Basta-me para sofrer Ver-te com o coração Hoje já não te olho Já não te quero ver Basta-me para sofrer Ver-te com o coração Porém assim ceguinha Cega de amor por ti Nada melhor eu vi Que este amor derradeiro E se mais nada vejo Nada melhor senti Pois vendo-te a ti Eu vejo o mundo inteiro E se mais nada vejo Nada melhor senti Pois vendo-te a ti Eu vejo o mundo inteiro Como diferem das minhas Nas penas dessa avezinha O que de leves leva o ar Só as minhas peçam tanto Que às vezes nem já o pranto Que lhes alivia o pesar Só as minhas peçam tanto Que às vezes nem já o pranto Lhes alivia o pesar As minhas penas não caem Não voam nunca nem saem Comigo desta amargura Mostram apenas na vida A estrada já percorrida Trilhada luz sem ventura Passam dias Passam dias Passam anos Muitas vezes Sem que uma delas se vá Mas se uma vai mais pequena Ai depois nem vale a pena Porque mais penas me dá Mas se uma vai mais pequena Ai depois nem vale a pena Porque mais penas me dá Que felizes são as aves E como são leves suaves As penas que Deus lhes deu Só as minhas Pesam tanto Ai se tu soubesse o quanto Sabe o Deus e sei o eu Sabe o Deus e sei o eu Por que será que não canto Como canta a cotovia Ai por que será que não canto Como canta a cotovia O meu campo carne é pranto Ai lésse-me-te uma agonia O meu campo carne é pranto Ai lésse-me-te uma agonia Chora sim meu coração Tens razão para o fazer Chora sim meu coração Tens razão para o fazer A tua vida é lesão Que não tornas-me-te uma agonia Que não tornas-me a viver A tua vida é lesão Ai que não tornas-me a viver O sofrer fez-me diferente Dizes tu e tens razão O sofrer fez-me diferente Dizes tu e tens razão Pois não é impunemente Que se perde um coração Pois não é impunemente Ai que se perde um coração Ando a cumprir uma pena Mas crime não cometi Ando a cumprir uma pena Ando a cumprir uma pena Mas crime não cometi Só que o mundo me condena Por gostar tanto de ti Só que o mundo me condena Ai por gostar tanto de ti Vesti a blusa nova Estreiei o meu chale Para contigo ir ao baile E dançar juntinha a ti E até para tu me achares Mais airosa e vistosa Pus no cabelo uma rosa E chinelinha no pé Mas mal entraste Bem vi que falaste com a Rosa Maria A tal que tu namoraste Na rua da moraria Para não te dar o prazer De mostrar todo o meu azedume Tirei o chale E calei-me E afastei-me sem o queixone Fiz e não vê E fui dançar Com o rapaz que me andava a fazer Um namoro a valer Para comigo casar Julgavas ter Com quem brincar Mas vê bem Como tu te iludiste Quando no baile me viste Nos braços de um outro a bailar Saí do baile tarde Era já a madrugada Mas desta vez abraçada Já a outro e não a ti E vi que tu e a Rosa Maria Se riram Quando na rua assistiram Ao abraço que eu lhe dei Como é que o estuma Bem viu a sedula do vosso embaraço Que os torturava ciúme E eu ir com outro pelo braço E vi depois Zangarem-se os dois Porque tu lhe disseste Que estavas desiludido E arrependido Do que fizeste Fiz e não vê E fui dançar E fui dançar Com o rapaz Que me andava a fazer O namoro a valer Para comigo casar Julgavas ter Com quem brincar Mas vê bem Como tu te iludiste Quando no baile me viste Nos braços de um outro a bailar Nos braços de um outro a bailar Fui ontem ver um trem Desmantelado Na quinta do Zé Grande Em Odivelas Fui ontem ver um trem E não é uma delas Foi lá que a Julia Mendes Certa vez Ferida de ciúme e paixão cega Foi lá que a Julia Mendes Certa vez Ferida de ciúme e paixão cega Entrou no pátio velho do Marquês Para uma ceia típica na adega Entrou no pátio velho do Marquês Para uma ceia típica na adega No Italta, Cangirões Fado e Ramboia O Zé da Praça entrou e fez burburinho No Italta, Cangirões Fado e Ramboia O Zé da Praça entrou e fez burburinho Trouxe a Julia na frente para a tipóia E fizeram as pazes no caminho Trouxe a Julia na frente para a tipóia E fizeram as pazes no caminho Quantas cenas iguais De amor e fardo De ciúme e de sangue Algumas delas Quantas cenas iguais De amor e fardo De ciúme e de sangue Algumas delas Se viveram no trem Desmantelado Que eu vi ontem na quinta de ódio e velas Se viveram no trem Desmantelado Que eu vi ontem na quinta de ódio e velas Que eu vi ontem na quinta de ódio e velas